Bom dia, linduchas! Hoje é dia 15 de setembro, é uma terça-feira, e eu tô tipo aliviada de ter essa oportunidade de estar vivendo mais um dia, um outro dia, um novo dia, porque o dia de ontem não foi nada fácil, sabe? Geralmente as segundas-feiras são meio tensas pra mim, porque eu tenho que ir pra escola dar aulas, então segunda-feira já tem aquele trauma de ser o primeiro dia da semana, né? Da gente cair na realidade, e ontem foi realmente um dia bem difícil, assim. Ontem eu cheguei em casa, nossa, assim, muito desestimulada. Eu não sei explicar bem, assim, o porquê, mas eu acho que foi uma série de coisas, assim. Sabe, assim, a vida de professora é uma vida um pouco... é um pouco complicada, sabe? Eu acho que quem é professora, que me assiste, de repente entende o que eu tô falando. Às vezes você espera e tem algumas expectativas que, na realidade, elas não se concretizam. Você prepara uma aula e aí você imagina que aquela aula vai dar aquela repercussão toda, e a repercussão não é a mesma que você imaginava. E ontem eu ouvi de uma aluna algo que ficou, assim, profundamente marcado em mim, sabe? Resumidamente, assim, pra não contar muito detalhe da história, ano passado ela não era minha aluna, ela estudava no quarto ano, não, quinto ano, que é a quarta série. E ela assistia os meus vídeos, ela era super minha fã, sabe? Então, eu tinha uma seguidora. Esse ano ela veio a ser minha aluna, porque ela passou pra quinta série, e aí eu ganhei uma aluna, só que eu perdi uma seguidora, porque esse ano eu sou uma das professoras que ela mais detesta. Então, isso pra quem é professor é um pouco pesado, sabe? Mas o que acontece é assim, é que as meninas que são minhas seguidoras e depois passam a ser as minhas alunas, elas têm uma espécie de choque, porque eu acho que elas esperam encontrar na sala de aula a Thaís e blogueira, sabe? Aquela Thaís que fala, oi, linduchas, não sei o quê, não sei o quê, que na verdade sou eu, sabe? Realmente sou eu na vida real. Mas lá na sala de aula, eu tenho que ser a Thaís professora, e aí eu sou obrigada a fazer certos tipos de cobrança, eu sou obrigada a obedecer as regras da escola, e aí as meninas elas não estão acostumadas a me ver daquela forma que eu tenho que ser ali, sabe? Mas, assim, vamos dizer, como é que eu posso falar? Formal, mais séria, concentrada e tal. Então, eu ouvi isso, na verdade ela contou isso pra um coleguinha dela, e esse coleguinha dela me contou, e aí eu chamei ela pra gente ter uma conversa, e ela me confirmou que realmente esse ano ela não estava gostando muito de mim, que não sei o quê. Então, assim, eu sei que ela é uma criança, mas aquilo ali me tocou profundamente. E aí eu cheguei em casa tão desestimulada com tudo por conta disso, que eu estava rezando pra que a noite passasse rápido e novamente fosse um novo dia, que é o caso de hoje. É isso, então. Comecei o vlog já com desabafo pra vocês, e agora eu vou levantar da cama e vou viver esse novo dia como se realmente fosse tudo novo, pra esquecer tudo que passou, porque ontem eu estava bem mal, assim. Acho que aquilo que aconteceu tocou muito dentro de mim, sabe? Tocou mais do que deveria. Enfim, vamos que vamos. Meninas, eu já editei esse vídeo aqui, que está renderizando no Sony Vegas, que é o vídeo de sorteio dos produtos Natura, que eu estou fazendo com a parceria com a Camila, que é uma consultora virtual. Então, agora são ali, como vocês podem ver, 9h40 vai dar, e eu vou me arrumar pra poder passar no correio e depois ir pra academia. Gente, minha internet está péssima, e isso tem me tirado a paciência, porque ela está péssima já tem uns três dias. E como eu trabalho com isso, né, eu dependo da internet pra estar carregando os meus vídeos, pra me estar lendo meus e-mails, pra me estar trabalhando mesmo como blogueira, e isso tem me prejudicado muito. Eu já liguei pra eles várias vezes. Eu liguei pra eles na sexta-feira, e eles disseram que ia estar resolvendo, só que eu passei o final de semana inteirinho com problema com a internet. E aí, segunda-feira, que foi ontem, tinham dois caras aqui na minha rua, mexendo na fiação do poste, pra poder resolver. Então, eu estava com a esperança de que hoje, então, ia acabar tudo resolvido, sabe? E amanhã a internet já está boa. Mas ela não está boa, e eu vou ver o que vai acontecer daqui pra meio-dia, se eles vão finalmente resolver. Senão, novamente, eu vou ter que estar indo lá ou telefonar. Mas é muito chato, porque se a internet não funciona, a minha vida também não funciona. A minha vida de blogueira, ela fica parada. E eu tenho muita coisa pra fazer hoje. Eu tenho esse vídeo pra jogar no ar, eu tenho esse sorteio pra lançar, eu tenho e-mails pra responder, comentários de vocês lá pelo YouTube. Então, eu preciso da internet funcionando, né? Mas vamos lá, vamos agilizar o lado, que depois a gente vê isso. Pode ver? Pode, cadê o V? Aê! Nossa, como não está sabida! Agora vamos ligar o nome com as palavras. Aqui é ave. Cadê a ave? Aqui. Isso, liga aí. Aqui é ave? É. Meninas, agora são praticamente o quê? 2h05 ali da tarde, estão vendo? E eu acabei de lançar aqui um sorteio na minha fanpage, que é esse sorteio aqui da Natura. É um kit da Natura. E além disso, eu também coloquei vídeo sobre esse sorteio aqui no ar, ó. Porque na verdade, além do sorteio, eu também conto pra vocês como que faz pra você comprar produtos da Natura online. Meninas, eu vou testar hoje essa ponteira aqui do meu Resistible Me, que é uma ponteira em forma de pérola, tá vendo? Eu tô super curiosa pra ver o efeito dessa ponteira aqui. E como eu tenho que fazer o vídeo, né, que eu já falei pra vocês sobre esse aparelhinho, eu tô procurando testar o máximo possível de ponteiras, né? Então vamos lá. Eu tô aqui, ó, com esse cabelo feio, meio que suado da academia, com as pontas estranhas. Então eu vou aproveitar pra dar uma melhorada nisso aqui. Meninas, eu acabei de testar aqui o aparelho e tá aqui os meus cachos prontos. Interessante como que, assim, o cacho ficou totalmente diferente do que eu fiz com aquela outra ponteira que eu até mostrei pra vocês no outro vlog, que foi a ponteira mais grossinha, de 32 milímetros. Então hoje, como vocês viram, eu comecei a testar essa daqui, que é o pérola, a ponteira pérola, e o cacho ficou muito diferente. Eu até fiz um aqui bem em cima pra mostrar pra vocês, ó. O cacho, ele ficou menor, tá? Porque o diâmetro também é menor. E além do tamanho do cacho ser menor, eu percebi que ele ficou assim, meio que em zigue-zague. Ele ficou mais em zigue-zague. E o outro da ponteira maior, não, ele ficou mais largo, assim, em um formato mais arredondado. Esse não, ele ficou meio que assim, em Z mesmo, em zigue-zague. E o cabelo ficou mais cheio, né? Mais volumoso. Aqui nas pontas eu não fiz tanto, mas quando chegou aqui na frente, eu fiz mais pra poder testar, ó. Aqui mesmo ele tá bem tonhonhão, ó. Bem tonhonhão. É, ó, tá vendo? Bem tonhonhão. É um cacho bem diferente. Interessante desse aparelho é que, assim, você tem vários aparelhos em um. Você tem um aparelho só, que é o Resistible Mi, porém você tem infinidade de opções aqui, de cachos e de formato, sabe? Então, é como se você tivesse inúmeros aparelhos em um só. Quando você quiser um cabelo mais cacheadinho, tonhonhão. Quando você quiser um cacho mais solto, ou quando você quiser um cacho mais largo na raiz e mais enroladinho nas pontas. Então, ele tem várias opções. E eu tô louca pra sair testando todas, sabe? Hoje foi a segunda ponteira que eu testei. E eu não sei se eu usaria ele assim. Não sei. Vocês acharam o quê? Vocês gostaram? Não sei. Eu achei bem volumoso, achei bem cheio. Achei um cacho muito pequenininho. Não sei. De repente, eu vou tirar uma foto depois pra ver. Mas eu não sei se eu usaria ele assim. Enfim, mas é uma opção que se tem. E eu dei uma maquilada aqui, uma enganada na minha cara. Passei meu BB Cream, um batonzinho. Porque eu vou dizer a verdade pra vocês. Hoje eu tô em um daqueles dias que nada tá bom, gente. Eu tô metendo defeito em tudo. Em tudo, em tudo que vocês imaginarem. Olha, sinceramente, não tem um motivo, não tem uma razão, não tem um porquê. Mas tudo tá feio. Minha unha tá feia. Meu cabelo tá feio. Eu comecei a olhar meu cabelo e achei um monte de ponta dupla. Achei a cor feia. Comecei a olhar minha pele. Comecei a ver cravo demais. Cravo onde não tinha. Aí comecei a me apertar toda depois que eu tomei banho quando eu voltei da academia pra poder achar celulite. E vocês sabem que quando a gente procura, a gente acha, né? Então saí me apertando assim, sabe? E, nossa, me achando a coisa mais ridícula desse mundo, sabe? Um bicho feio. Foi o que eu me achei hoje. Eu disse, ó, eu vou até fugir do espelho. Porque senão é capaz do espelho quebrar. Então, eu tô nesse dia. Não tô na TPM, porque eu fui dar uma olhadinha na minha cartelinha do anti, do anticoncepcional, e tá muito longe ainda do meu período menstrual. Então, não tem nada a ver com TPM. É coisa de mulher mesmo. Mulher é um bicho super estranho. Eu acho que os homens, eles têm essa graça de não ter esse tipo de coisa, porque eu acho que é só as mulheres que têm isso. Gente, pelo amor de Deus, eu acho que é uma coisa que todas as mulheres têm, né? Deixem nos comentários pra mim não me sentir tão sozinha, pra mim não me sentir pior ainda. Falem pra mim se vocês já sentiram, já tiveram dias como esse, em que nada presta, em que tudo é feio em você, que até o seu pé você começa a botar defeito, sabe? Então, eu tô... Eu tô nesse dia, demora, mas eu tenho dias assim, tipo, não é todo mês, não é sempre, mas uma vez a cada dois, três meses eu tenho um desses dias, e são dias péssimos. Eu acho até que esse meu estado tem a ver com o que aconteceu ontem, sabe? Com o dia de ontem, que não foi um dia muito fácil. Então, eu acordei desse jeito, e não sei, tomara que isso passe logo, tomara que essa zebra vá embora de cima da minha cabeça. E tô de um jeito, assim, que não adianta a minha melhor amiga me falar agora, nossa, você é linda, você tá maravilhosa, não adianta o meu amor me falar, me encher de elogios, me cobrir de rosas vermelhas, que nada vai mudar, sabe? É desse jeito que eu tô, não adianta, é uma coisa minha, e assim como veio, tem que ir embora sozinha. Nada vai mudar isso agora, por enquanto. Enfim, eu vou parar de blá blá blá, porque agora eu tenho que fazer umas provas, eu tenho que elaborar umas provas pra enviar lá pro colégio, que eu trabalho, e eu vou sentar naquele computador ali que me espera, e vou começar a elaborar essas provinhas, e depois eu volto pra falar mais com vocês, tá? Meninas, eu parei um pouquinho ali de elaborar as provas pra vir aqui na cozinha, e eu vou elaborar a minha xícara, eu comprei essa xícara hoje pela manhã, quando eu fui na rua, no correio, eu passei lá. No entanto, eu vou mostrar pra vocês o que eu peguei no correio, tá? Então, eu passei numa lojinha, que é o mundo do um real aqui na minha cidade, e eu achei tão fofa essa xícara, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu comprei pra tomar meu chá no meu estilo, tá? Porque, vocês sabem que, como eu tô gorda, feia, ridícula hoje, no dia de zica, é claro que eu vou tomar chá. Então, eu comprei essa xícara, olha que coisa mais linda, gente, olha, de rostinho, piscando o olho, ela foi R$9,95 apenas, e eu gostei assim, que ela é de vidro bem grossa, bem grossa mesmo, o vidro aqui, tá? E tem tampa, então, tipo, ah, eu não vou beber o chá todo agora. Eu tampo, pra poder não cair nenhum mosquito, não cair nada dentro do meu chazinho. Então, eu vou inaugurar ela agora, e o chá já tá ali no fogão, vou pegar. Tinha, lindos, já voltei aqui com a xícara lavada, e cheia de chá de hibisco, com muito gengibre, para derreter qualquer celulite que tem em ficar nesse corpo. Eu vou tampar, e vou levar lá pro meu closet, pra minha mesa de computador, e vou continuar lá com o meu trabalho, né, com a elaboração das provas. Olha, que coisa mais fofa do mundo. Coisas assim, sério, fazem toda a diferença. Eu sei que muita gente pode pensar que é frescurite, ou coisa do tipo. Mas, pra mim, não é frescurite, não, tá? Não é. Ó, pronto, aqui, módulos. Meninas do céu, passei duas horas elaborando provas, gente, já são 5h20, a Luna já até chegou, e eu acabei de enviar agora as provas pro e-mail da minha coordenadora, então, foi-se a tarde, sabe? Foi-se a tarde fazendo isso, mas, é a vida, né, gente? Eu também tenho essa profissão, e não adianta fugir, não adianta correr, eu também tenho as minhas obrigações de professora. É isso, agora eu vou ver se eu, pelo menos, faço foto de um batom que eu tenho aqui, que é da Tuca, para o blog, para publicar no blog depois, como review. Meninos, tentei tirar foto do batom, mas não saiu nenhuma foto boa. As fotos que ficaram boas, mesmo, foi as que eu tirei com a Luna, a gente tirou foto, né, mamãe? Eu e essa linda aqui, ali na grama, tiramos várias fotos, então, eu acho que eu vou postar uma foto minha e dela, e vou deixar a foto do batom para outro dia, porque como eu já não estou num dia legal, eu estou num dia de zica, não é bom estar tirando muita foto, com um negócio de, principalmente coisa profissional, assim, porque eu quero tirar uma foto bem bonita, com esse batom da Tuca, da minha amiga, então, merece uma foto especial. O que que a Miúcha quer, gente? Ela quer a Miúcha. Batom! Você gostou do meu batom? Foi, Miúcha? Ela quer me beijar, mamãe. E aí a Luna vai comer maçã, só que não é qualquer maçã, olha essa maçã, gente. É grande! Muito grande, né, Luna? E a gente vai comer toda. Parece a maçã, sabe do quê? Da, como é que é o nome dela? Da Branca de Neve. É. Do filme da Branca de Neve, Que ela cai igual daquela bruxa velha. É, e a bruxa dá uma maçã envenenada, mas a nossa não tá envenenada, né? Na Nanina, não, vamos comer, que ela não está envenenada. Aqui estão as duas coisas que eu peguei hoje de manhã lá no correio, tá? Essa caixinha aqui, eu nem resisti, já abri pra ver o que era, porque eu não tava entendendo de onde tinha vindo, e aí eu fiquei muito curiosa. Eu olhei aqui a Pauterne, Pauterne, quem é Pauterne, meu Deus do céu? Mas aí eu já mostro pra vocês o que que tem aqui dentro. E eu deixei essa caixinha aqui da minha marca na cama pra mostrar pra vocês o que eu recebi, o modelo que eu recebi ontem e que já foi pras lojas essa semana, ontem, acho que foi ontem, foi final da semana passada, que foi esse aqui, ó, olha que lindo esse que eu recebi, gente, muito amor por esse branquinho e branco com dourado, é muito lindo, lindo demais, eu vou usar bastante, e olha aqui, ó, território rosa, perfeito, né? Muito amor por esse aqui, você tem um sapato em que tem a sua marca dentro dele? Não, é muito amor. Babação à parte, vamos ao que eu recebi hoje, eu não vou mostrar muito porque senão não fica nada de graça quando eu vou fazer recebidos do mês, né? Aí aqui tem a fórmula única para, olha o suspense que eles fizeram comigo, gente, isso tudo eu sem saber quem me mandou, ai meu Deus do céu, fórmula única, e aí me dei de cara com essa caixinha aqui que já tem escrito, né? Fórmula única para pernas maravilhosas, e aí tem aqui dois, já tem aqui, Thaís, meu nome, né? Queremos convidar você a experimentar nossa fórmula para pernas maravilhosas, e aí tem dois produtinhos aqui, cada um de uma cor, um é bege claro e o outro é bege escuro, né? Para ver qual que vai se adaptar melhor na minha pele. Esse daqui, gente, ele veio de lá de fora, e infelizmente ele foi taxado, mas não foi taxado em um valor muito grande, não, eu ainda não abri, ele foi taxado em R$32,00 e alguns centavos, e como eu sei o que é, eu acho que é um aplique, tá? É um aplique de cabelo humano, então, gente, R$32,00 por uma aplique, eu não pensei duas vezes, eu paguei, já acabei lascando tudo aqui, e é um aplique de cabelo, Oi, amor, lá da Aby Hair, eu já fiz parceria com eles, essa é a segunda vez, Oi, olha, ela tá recortando várias figuras lindas, então, é a segunda vez que a gente faz parceria, aqui vem alguma nota, alguma coisa, e esse cabelo é pra ser 100% humano, eu vou testar, claro, antes de mostrar pra vocês, aqui já tem até escrito, né, 100% humano, e ele é bem longo, ó, gente, bem longo mesmo, eu não me lembro quantos centímetros foi que eles falaram que ia me mandar, mas assim, só de olhar, dá pra ver que ele é bem longo, e logo, logo, vocês vão saber, então, mais detalhes, ou em vídeo de recebidos, ou quando eu gosto muito, assim, do produto, eu faço vídeo separado, tá, individual. Gente, como eu amo meu trabalho, sério, eu sou muito abençoada por ter essa vida de blogueira, eu acabei de receber agora a ligação da Patrícia, que é uma conhecida minha, que ela é dona da marca Arte Manha e tal, que é uma marca que eu já até fechei parceria, e aí, tem muito tempo que a gente se conhece, só que aí, de repente, agora, eu fiquei sabendo, alguns dias atrás, que as duas filhinhas dela, uma que tá fazendo nove anos hoje, que é a Júlia, que tá de aniversário hoje, e a outra, que é a Maria Clara, que tem dez anos, elas amam assistir os meus vídeos, amam, dizem que assistem todos, e aí, a Pat me ligou, dizendo que a Júlia, que tava de aniversário, queria muito falar comigo, e aí, eu falei com ela, Deus parabéns pra ela, gente, eu fico toda assim, sério, sério, eu tô super emocionada com isso, porque, vocês não tem noção do quanto isso faz bem pra mim também, sabe? Eu tenho noção de que fez um bem danado pra ela, porque a emoção que ela transmitiu na ligação foi muito verdadeira, e vocês sabem que criança é um ser assim, que eles não sabem mentir, a gente percebe verdade nas crianças, na voz, no olhar, em tudo, e a energia que ela me passou foi muito forte, eu tô aqui arrepiada, e se ela estiver assistindo esse vídeo, que ela disse que assiste todos, tanto ela, quanto a irmãzinha dela, a Júlia e a Maria Clara, beijo pra vocês duas, vocês não tem noção do bem que fez falar com vocês agora, eu acabei de desligar a ligação, e eu tinha que vir falar isso pra vocês aqui no vlog, porque eu fiquei super emocionada, sério, eu tô aqui tipo, uou, sabe? uou, meu Deus do céu, e se tinha alguma zica nessa pessoa aqui, foi embora imediatamente, eu já tô com o astral lá em cima, eu recebi uma ligação também do meu amor, cheio de amor, cheio de carinho, porque ele veio almoçar meio dia, e ele percebeu que eu não tava bem, né? Porque vocês sabem que marido, namorado, noivo, eles percebem, não tem onde correr, ele percebeu, e aí ele me ligou, e me falou tantas coisas lindas, sabe? Coisas carinhosas, que eu tava precisando ouvir mesmo, e que fez toda a diferença, sem dúvida, e aí agora com essa ligação aí da Pathy, e dessas duas linduchas, quem sou eu pra dizer que existia alguém de zica aqui? Se existe defeito, deixa defeito aí, eu não vou procurar não, e a gente tem muito mais que agradecer do que a lamentar, tem pessoas por aí em camas de hospitais, então a gente sempre tem que falar isso e pensar também, meu Deus do céu, como eu vou ficar me lamentando, sendo que tem pessoas aí que não tem saúde, que estão em camas de hospitais, que estão sentindo dores em cima de uma cama, e eu me lamentando, então eu sei que isso é normal, eu passo por isso, vocês passam por isso, sabe? Por dias assim, difíceis, eu tô foim, gente, porque eu comecei a querer chorar, daí me veio esse foim, dias difíceis, mas a gente sempre tem que pensar que somos muito, muito, muito beneficiadas por Deus, e temos que agradecer, então acabou o dia de zika, e o maridão, olha só gente, que situação, ele me ligou, e além de me falar coisas lindas, ele perguntou, o que você quer comer hoje? Gente, eu tomando chá, de dieta, entre aspas, tomando chá de hibisco, com um monte, um monte de farinha de gengibre, para derreter as calorias, e a celulite, aí o maridão me pergunta, o que eu quero comer? Deixou assim, livre, aí eu toda assim, meio que cocei a cabeça, e falei, ah, não sei, o que você acha, o que você quer, aí ele falou, eu quero pizza, vamos, eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou recusar um convite desse? É em plena terça-feira, estamos indo comer pizza no estante, eu vou levar vocês comigo, daí de lá eu encerro o vlog, só para vocês verem, que situação eu me meti, certo? É isso. Gente, já estamos aqui na pizzaria, o amor está aqui, o culpado, das calorias que eu vou adquirir hoje, e é isso, gente, nesse momento eu vou mostrar a pizza para vocês, para vocês verem a cara da tentação, e aí vocês vão me dizer se vocês resistem àquela coisa que vai chegar aqui gostosa, cheia de queijo derretido por cima, e aí,